Filha amada, linda, paixão do meu coração, você está tão longe do dia do seu aniversário, dia das mães também, mas não tem nada a ver não, eu já cheguei lá um dia se Deus quiser. Filha, queria estar aí perto de você, te abraçar, te beijar, mas não deu, então assim, eu corri para tentar arrumar o melhor para você, uma galera assim que canta, uma turma que mexe, sabe, foi difícil encontrar essa turma, foi fácil não, mas eles, os melhores, os melhores, eles estão aqui, eu quero mostrar para você, eu quero, não, não são eles não, peraí, volta aí, são eles não, filha, peraí, peraí, não, acho que são eles sim, vai ter que ser eles assim. O que tem para hoje é isso aqui, filha. É o aniversário dela, é o aniversário dela, peraí, mas peraí, uma participação especial, participação especial, em inglês, só para você, filha, só para você, vai lá, cena, vai lá, está de vermelho, está de vermelho, não, é um show, Silent Night, vai lá, Silent Night, Silent Night, vai lá,ühl, tá de vermelho, olha, que presente. O que acontece? Agora é uma bacalhação, pensa. Agora, agora, feliz aniversário, pelo amor de Deus. Parabéns pra você, nesta data querida, hoje a zé de o seu lado, e ele dá note, não! Parabéns pra você, nesta data querida, É assim que eu te deixo, filha. Eu tentei, mas é por te amar muito, te amamos muito. Feliz aniversário, Deus abençoe, Silent Night, Happy Birthday, essa galera toda aí. Te amamos, beijo linda, tchau.